Um certo homem fazendeiro, cheio do dinheiro, irreverente a Deus Insanamente criticava, de quem acreditava que existe um Deus Mas ele tinha um agregado, um homem honrado, certo do Senhor O fazendeiro reprimia, ele assim dizia, Deus é meu protetor Um dia aquele humilde irmão, foi até o patrão e começou a pedir Deixa a minha igreja fazer um batismo, desde que vem aqui Ali havia uma lagoa, água limpa e boa, lugar sem igual O patrão logo deixou, mas ele programou ali fazer um mal Feito um bicho traiçoeiro, aquele fazendeiro fez a covardia Um mês que vem era chegado, e pro batizado faltavam três dias Com um gado preso no curral, só comendo sal, sem água pra beber No chifre dessas curraleiras, essa igreja inteira, eu quero ver morrer O gado desceu disparado, e no lugar chegado, o rebanho parou E como se fosse domada, aquela boiada ali se ajoelhou A igreja tava glória, vendo a vitória da parte de Deus O fazendeiro arrependido, caiu de joelhos e se converteu Deus perdoou os seus pecados, ele foi batizado, adorando a Deus Com o batismo terminado, tranquilamente o gado da água bebeu Hoje aquele fazendeiro, é o mensageiro, que vive a pregar Que Deus ganha qualquer peleja, e fez uma igreja naquele lugar Hoje tem uma igreja naquele lugar